Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do mapa Truckers, vambora fazer mais um viajão aí, hoje estamos de scanning, eita mano, essa câmera tá bugada, pera aí. Já na câmera de fora aqui, essas empresas é assim mesmo, estamos aqui com essa geladeira aí da Termo King, opa, lá tá batendo uma coluna invisível ali. Beleza, agora sim, vamos começar a pegar a estrada. Ô louco cara, já dei 1% de dano na carga. Fala sério, ó, lava o vovô me passando aí, será que passa? Passou, hein? E ficou! Já era mano, 1% de dano na carga. Ou 21 toneladas aí pessoal. A renda do trabalho aí de 9 mil, 68 horas restantes. Vamos levar mais ou menos 9, tá de boa. Tá nem tão longo assim não. 500 e poucos quilômetros. Uhul, colando o ponteiro aí. Nossa cara, 140 mano. Só presta assim mano, esse mapa. Aqui estamos com o GPS no caminhão. Dá pra ver as curvas. Esse scanner é mais top. O penteiro é mais bonito, ó. Tem GPS também. Vamos passar aqui na curva mesmo, na descida. Não tá vindo carro. Beleza. Eita mano. Minha culpa. Pensei que eu já tinha voltado pra faixa. Então pessoal, vocês viram a tragédia que a gente vai fazer aí no começo? Eita, a linha do trem ferrou. Oxa cara. Vamos ver se a gente vai encontrar desafios por aqui né mano. No vídeo passado eu não encontrei nenhum. Só o desafio foi só as curvas mesmo. Vamos ver se a gente vai encontrar uma coisa diferente hoje né mano. Tamo avançando mais no mapa aí. O mapa é muito gigante cara. O combustível tamo bem. 1167 litros dá pra rodar de 2000 km. Que horas são? 11 horas. Não vou parar pra dormir não. Vambora. Também nem pra abastecer. Bora mano. Quero andar acima de 100 cara. Aí eu concordo que o caminhão tá mais alto aí pra quem gosta. E aí subite-se. E aí subite-se. E aí subite-se. Que horas? Mano eu já sei onde é que tem umas partes legais aqui do mapa. Talvez depois eu faça um save Novo. Quando eu tiver tempo aí. Eita, mano Talvez eu faça um save novo Pra gente começar explorando Nessas cidades aí Mas aí vou ter que procurar Um caminhão off-road, né, mano Se alguém tiver um modzinho legal Aí vou ter que usar Um modzinho de cheater, né, mano Pra ter dinheiro pra comprar Mas aí ferrou, mano Que tem um principal, né, velho Como é que eu vou comprar o caminhão, né Se eu não descobrir concessionárias Pô, eu não lembro de ter descoberto Nenhuma concessionária aqui no jogo Porque vão precisar do caminhão Adaptado aí pra essa região Que eu tô falando aí com a Sheik Vamos ver aí Ah, agora sim, mano Descida, vambora Vamos colar o ponteiro aí Bom, o roupa dessa Scania tá altão, cara, ó Os outros caminhões estavam com o roupo baixo Eita, mano, aqui tem que reduzir um pouquinho Cova mais fechada Ó isso, mano, aqui zigue-zague Enquanto isso, a gente aproveita essas paisagens aí, né, mano Viaja a DT é legal por causa disso Pra gente conhecer o mapa Ah, subida, nossa Vamos, vamos, vamos Não pede tanto giro não, vai Mas tá escurecendo, cara Parece que vai chover, que era só Meio-dia Vai vir chuva, hein, pessoal A qualquer momento aí, saca só, ó Começou a escurecer Lá vem chuva Olha o céu Vai dificultar a viagem Já ia passando reto Ih, ferro Ah, eu vou derrubar essa placa mesmo Entrei errado, tava em alta velocidade ali Cadê essa chuva, mano? Olha o céu Vai cair a qualquer momento Tudo escuro, ó Doze e meia Trezentos quilômetros Tava legal a pista simples, cara Tomara que venha de novo O limite aqui é 120, cara Tamo andando 80 E o radarzinho aqui é 90 Ah, aumentou pra 110 Cara, mas ali tava esquisito, mano Tinha que ter uma placa divertindo logo Bora, mano Passa, passa Vai, vai Deixa eu entrar Pô, o limite tava 120 Do nada baixou pra 90 E tem um radar, cara E é foda, hein Se eu tivesse embaladão, cara Eu não ia diminuir não, velho Voltamos aí pra pista simples Limite 90 Cara, pensei que ia vir chuva Mas é neblina, ó Tão vendo lá embaixo Tá com neblina essa região Vendo escurecendo Pensei que era chuva Parece um puto viajando A noite, cara Nossa O farol baixo já tá ligado Neblina tem que andar com o farol baixo Não com o farol alto Ué Já acabou, mano Foi só aquele trecho ali, ó Já tá clareando novamente Vai entender, né, mano Isso é mudança de clima E aí E aí E aí E aí E aí Ah, finalmente um DC, hein, cara. Aumentar um pouco essa velocidade. Olha que bonita essas paisagens aqui, mano. Eita. Uuuuh, operação, hein. Quase eu capoto, mano. Me destrair com a paisagem ali. Tá me vendo bonito com o sinal ali. Olha lá. Que legal, mano. Bora, mano. Só alerta um pouquinho, cara. Vou tentar passar daqui a pouco. Acho que já tá aí. Aproveitar essa descida. Eita, mano. Tá na curva. Foi. Descobri uma cidade aí. É. Nem tá no mapa, mano. Foi só um post. 245 kmh, né, tudo isso. 245 kmh, né, tudo isso. Escovinha marota, hein, cara. Escovinha marota, hein, cara. Caramba. Não tinha visto, mano. Eu olhei no GPS. Tava bem em cima já. Que perigo. Bom, finalmente, cara. Primeiro caminho que eu vejo passando aí. Depois daquele voo que tentou ultrapassar. Acho que foi o primeiro, não sei. Que plantação é essa aí? Pô, maldita subidinha aí, cara. Não parece mais aqui uma subida. Ó, tá mandando 60, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A ciclovia, mano, toda vez que eu vejo isso aí só me lembro de ciclovia, cara, essa faixa vermelha aí, até que ficou bonito na pista, ó, dá um cara diferente acabou acabou é estradão vazio, mano sentindo falta dos caminhões, cara o mapa é assim, mano, quando você vai explorando essas regiões mais remotas a tendência é ir diminuindo o trânsito de tudo, cara, naquelas áreas mais isoladas também vocês já perceberam naquele episódio do gelo que aquela região não tem tráfego, cara ali é só a gente e a gente mesmo e aí e aí e aí e aí estarão de fundo aí tá disparando um alarme por aqui, mano é ladrão, cara, é ladrão, ó e aí e aí e aí ó passa um caminhão no cavaleiro aí o trânsito daqui tá aumentando um pouquinho e aí e aí o 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